Como pode um ser humano mudar com aquilo que pode ganhar ou que pode desfrutar Como se isso fosse te levar para algum lugar, para algum lugar, para algum lugar Deus te dá e ele te toma na hora que ele quer tomar, que ele quer tomar, que ele quer tomar Não se cresça por merrecas, por ganas desonestas, um dia a casa cai e como cai Um dia Deus vai te pegar, vai te pegar Um dia ele vai, ou se vai, não vai demorar Não vai demorar, é, não vai Tudo isso eu não assisti, tudo isso o que falo eu passei Eu já senti, errante e humilde, eu já vivi Pode crer guerreiro, eu já vivi É, escute meu amigo, se tu pensar, se tu analisar Lá no fundo, tu não passa de um zemané, eu também já fui um As vezes eu vacilo, eu já sei qual que é Tem ser humano, que tem que assumir e mudar É claro, ninguém gosta disso Por isso aumente a sua fé Se olhe no espelho e veja qual que é Como você está Caído Feio, sofrido Oprimido, iludido Tô ligado qual que é Um dia a casa cai Um dia vai cair Tô ligado qual que é Eu tô ligado qual que é Mas nunca desista Dá a sua fé Eu já passei por isso Eu tô ligado qual que é Pode crer, eu tô ligado Eu tô ligado qual que é Por isso continuo Com meu escudo, boné escuro Calado, esperto, eu tô De adidas no pé Portanto, maluco, seu terno, seu carro Seu relógio, seu sapato Tudo é merda Tudo isso é ilusão Acaba, corrói E destrói O que importa É a sua fé Que não está na sua roupa Que ideia babaca de trouxa Eu tô ligado qual que é Eu tô ligado qual que é Será que se Jesus estivesse na terra E se estivesse um Facebook Ele postaria milagres Ou seria como você Postando marcas e carros Tipo Zé Mané Tipo Zé Mané Tô ligado qual que é Tudo isso eu não assisti Tudo isso que falo Eu já passei Eu tô ligado qual que é Agora eu tô ligado qual que é